e aí pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal a gente vai continuar aqui a nossa game play meu anjinho me ajuda a levar o barco essa game play de it takes two você é novo no canal eu sou rafa essa amada aqui a yasmin se tiver curtindo a game play deixe um like e já se inscreve no canal ah é aqui a lente tem que ir equilibrando né qual que é tiro o elenóis não eu tô ali para o lado eu sou verdinho peguei peguei o jeito anda pra frente anda pra frente anda 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 a lente com um pra trás ali como podem manecá-los aqui eu tenho que dar ré agora e você ir pra frente pra virar pra direita aí só você vira tem que ir mais pra frente o que tá acontecendo aqui matar os bichinhos por que você vindo com ele pra frente eu tava dando ré pra virar o barquinho tira 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 essa não é uma das partes favoritas mesmo que eu acho que essa mecânica é muito esquisita é que os dois tem que tem que se entender aqui ó ah deve ser isso porque eles ficaram já em embora eu quero já com os negócios já tem que matar os bichinhos tem que matar os bichinhos tem que matar o polvo ali ó é polvo não é lula se fosse o lula seria pior ainda você pode falar isso no seu canal como é que posso como é só num não é só um lula é um bichinho e gente jaq pira ó primeiro esse daqui primeiro esse daqui e de perto do lado te prende a cola se chama não calma depois a gente joga no joachowski ainda não é que nem não ó no vamos pegar ele, vamos pegar ele, confia, confia em mim, ó, ó, pera, quando ele vim, a gente atira, ó, tá vendo? Tô atirando até ele aqui. Agora? Agora a gente vai embora. Senhora, confia na líder. Na líder? É. Ó, confia na mãe. Então vamos, minha mãe líder. Atira, 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 atira. Tá longe. Não, mas vai atirando, uma hora, vai. Tá bom, tá calmo. Tá calmo. Mata o pinguim. Na restante do bem? Ah, não sei, tá se mexendo, atira. Fando brinquedo. Tá dando umas travadas aqui. É de meio gráfico, né? A gente nem pode jogar no Ultra agora. Só porque tá no Ultra, a gente tá jogando, tá gravando, tá fazendo jogo. É, vai ser chaga, né? Vamos ter que dar uma upgrade nesse pessoal. Ah, é o nosso marino! Atira, atira, atira. Não viram aqui, não. Vai atirando, vai atirando, vai atirando, vai atirando. Não, não vai atirando, não vai atirando. Não vai atirando, não vai atirando. Aqui está tentando ver. O que? Não vai atirando. Não vai atirando? Não! Solta-nos! Não lembro esse chafão para cobernar. Ah, porque compreste? Este pulpo está feio. A vida real não é feia. É supermono e achuchável. É senhor pulpo! Não lhe hagas caso. É você supermono. e que hermosos brazos este portista por favor suelten nos está muito conversa não o 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 m e e racha no o o o o o oi o o ohr a vida não não volta não caramba como você faz a seca virou, virou rapidinho, acerta, acerta, acerta nele, volta o que é isso parça? eu tô é nada a gente tá com a mesma vida gente pega o papa rafa 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 eu tô virando é do outro lado eu tô virando vira pro lado mais perto você queria dar um 360 ali? não queria, te juro que não eu tava virando pra cá então, mas eu tava indo pra lá tá, vamos virar pro lado mais curto ele tá lá direito, então vira pra direita rafa, eu tô virando? não rafa, não tá indo, tô falando sério você tá dando ré ele morreu de novo não, não morreu não já era você vira a rodinha ali você gira a rodinha ali, se você ir pra cima ela gira assim se ela girar assim o barco vai vir pra cá é fácil, se virar pra um lado e não ir você vira pro outro vai, eu vou na sua então vai aí ó, 360 não dá tempo tá, tô tentando fazer 360 não tá sim, quando fica vindo à direita você tá vendo pra esquerda? rafa, vocês estão aqui e você tá virando pra cá? vai dar um 360 vai, ó não tô mexendo, o que que você tá fazendo? a roda, deixa tudo na minha é que você não tá girando a bolinha ali? você tá girando com o pau? eu sei lá é assim ó pra baixo e pra cima só não é pro lado não é pro lado é de sacanagem a roda só gira pra frente e pra trás ela não vira pro lado ai que idiota que inventou isso os piratas então você tá virando pro lado pro lado ela não faz nada eu tava virando pro lado que ele foi pro lado você só controla aquela parte azul ó, matei com todos bora, ó valeu recuperação cadê o livro? cadê o livrinho? o livro do amor qual que é o nome dele mesmo? Rakim, doutor Rakim é, cadê o doutor Rakim? agora você quer fazer terapia? não, quero levar você não adianta não não adianta não tem um bicho atrás da gente aqui é não, vira 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 vai pra frente pra cima pra cima pra virar pra direita você tem que ir pra frente ou pra trás eu acho que foi uma memória traumatizante essa parte do jogo aí eu deve ter na mesma hora um pouquinho mais pra frente não, não fica aí agora pra frente pra frente pra frente pra frente tô indo pra trás pra trás tô indo pra trás de novo tô indo aí foi isso passa só mais um pouquinho pra trás pra trás agora a Klain vai cair de frente vai pra frente eu vou pra trás ele como sabe eu vou pra trás nossa senhora deu certo a essa parte de testemunha só morreu duas vezes foi isso ou foi três foi duas né é legal que na câmera vai estar o contrário pessoal eu tô olhando pra você eu vou estar olhando pra beira da tela e não tentou matar a câmera aqui pessoal tem muito que falar ele ainda matou o bichinho por isso que não foi marcante e foi rápido não apareceu muito um cheque os outros foram bem melhores é é empecilho é é como a atracção da casa encantada melhor não me lembre não me lembre te assustou muito a ti tampouco te gustou não foi uma cita espantosa mas sobrevivimos espero que também sobrevivamos a esta a gente vai lutar contra o bichinho mas o que é isso? o que é isso? o puente não teria que estar levantado anda e ele o mantém um globo olhe esse é o globo de rose ah sei que pouco me gusta esse globo por que ele compraste isso? não chegaremos à elefanta tem que haver um modo de baixar o puente vou parar pra analisar todo um palhaço meio medo olá que tal? o puente só se baixa para quem visitar o castelo ah bem porque vamos a visitá-lo es que venís a ver a la reina ah não venimos a ver a la elefanta a que elefanta? a la mejor amiga de rose a cutie a esa elefanta esa es la reina que? ah claro então o plano dele é só matar a reina rouse le puso una corona a la elefanta una corona de reina rouse convirtió a la elefanta em reina? si será su juguete preferido que bien vamos a matar a una reina que calla perdona matar a que? falou? falou viu mirar mirar a la reina é claro uma festa para a reina mirar a la reina entenda veréis todas as vidas devem mostrar ser dignas de uma audiencia con la reina É Ilo. É Ilo. É o cartão de crédito, Ilo. A bandeira, né? Tá, aqui tem que levar essa bolatona aqui, né? Parnado, me ajuda! Mulher! Mulher ficou embora e me deixou aqui. De nada. E agora? Tô pensando. Tá, isso aqui vai subir, vai vir aqui. Ah, tá. Posso ir pra cá. Você vai ter que soltar a bolinha lá. Colocar esse botão zóio. E correr pro outro lado pra fazer alguma coisa. É que está tudo conectado entre si. Vamos averiguar. Vale. Vamos echar a bola a rodar. Olha tudo. Olha as bocas! Que monas! Ah, beleza. Já entendi. Cadê a bolinha? Não voltou? Não, acho que do outro lado. Ah, voltou aqui. Voltou? Voltou. Ah, não dá tempo. Você tem que apertar aí mesmo pra mim. É que nem possível correr. É só você virar o nervosinho. Eu viro aqui de volta. Aí você coloca aí. Fica correndo. Vou dar uma fofoca aqui. Que morro! Ei, essa bola é de novo. Ah, sim. Vem, vamos por ela. Ah, não. Que desculpa. Não é tão difícil essa parte aqui. Calma. Vem o carrinho. É que eles viram juntos, então vai ter que dar um impulso. Parece que está perto, mas está longe. Você chegou o primeiro que eu. Olha. Não acredito. Chegou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Terminou. Explode, né? Tá. Mais alto, hein? Mais alto? Tá longe. Aí. Só esperar fechar lá porque tem teu time. Aqui, ó. Tá indo mais final. Um pouquinho mais alto. Pouca coisa. Foi certinho. Nossa, essa eu achei com medo. Agora aquele ali tem que fazer curva. Tem que bater de trivela. Coloca bem pertinho da parede. Aí você vai bater na grade. Você aqui? Coloca pro lado, pro seu lado. Aham. Um pouquinho mais pro lado. Menos. Não. É, vamos tentar aí. O alto? Aí. Faz curva, faz curva. Ah, o balão tem que tá mais baixo. Tá beleza. Tenta mirar mais pro alto e eu deixo o balão ficar mais embaixo. Tá. Falei bem no finalzinho. Falei bem no finalzinho. Na verdade é o contrário, né? Ele tem que tá alto. Uh. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Tá. Falei. Aí. Vai descendo, tem que ir. Aí. Nossa. Isso é o mais difícil. Ah, nesse é o favor. E? 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 Ah, tá aqui. Parece o... Ah, tá. Esse palhaço vai virar. Vai virar pra cá. Vai virar um pouquinho aqui. Ah, tá. Essa parte aqui é meio embaçada. O que? Cadê Vale? Ali vai ter que equilibrar. Ahem. Lembra? Venga Vale. Com cuidado. Cody! Cuidado! Eu acho que vou ser equilibrado pro lado, né? Você vai pro lado e eu pra frente e pra trás. Ué. Tocca, ué. É a mão esquerda. É, ué. É a mão esquerda. Vamos. Um desco. Uou, May! Cuidado! Cody! Essa parte é meio embaçada mesmo. Aí. Vamo assim, vamo assim. Cody! Cuidado! Tá, o esquema não vira muito. É. Essa parte parece que tá dando super certo. Ah, a gente tá avançando. Foca aí no... Sim. Não deixa a bolinha. Ele tá ficando aqui. Ok. Foi, foi. Vou contar um segredo. Eu não mexi em nada. Ah, é Deus? Tá ajudando. De nada. Ah, tá. Aqui tem que ir um de cada lado. Cadê? O que eu faço? A cada bolinha. Tem que soltar a bolinha então. Deixa eu soltar a bolinha. Ah, vou passar pra você. Vou até aqui. Você lembra qual que é a ordem aqui? O quê? Como assim a ordem? Porque os dois tem que chegar um pertinho do outro. Ah, não. É o contrário, né? Aham. Tá aí. Tô muito perto ainda. Espera aí. Vai, balança. Pra cima, pra trás. Não. Mas é isso. Vamos balançar com a fileta aqui. Não, acho que tá certo. Faz isso. Porque tem um tempo dela cair. Eu acho que ainda tá muito longe. A próxima você tenta jogar. Um. Dois. Eu acho que não vai dar. Tenta anteceder a sua mais pra perto. Tenta jogar só pra gente ver como que tá. Ah, foi. Boa. É que tem que ficar ao contrário. Não pode ser na mesma ordem. Foi, foi, foi. Caiu. Ele demorou pra caramba da outra vez. A gente pensou que tinha que ser na mesma... A mesma direção. Pode ir. Onde você está indo, pode ir? Não sei onde eu coloco essa bolota. Cadê? É pra cá. Tem que passar pela bexiga? É. Com certeza que esses negócios pular sempre morro. Tá, chutou? Isso aí. Até dois doidos aqui. Não fala isso não! Não lembro muito dessa parte aqui não Agora provavelmente a gente vai pro castelo de elefanta Elefantinha Olha que bonitinha Bora lá Vamos matar elefantos Por quê? Porque é o plano deles Passa pelo lugar e o lugar não está pra nada O que é isso? A Link Space daqui uma vez? Vamos ver o que é A Link não joga Aperte o pássaro e você desculpa O pájaro vai ganhar Sim, o meu pájaro é melhor que o teu O meu é mais mono Tá, o que está fazendo? Ah tá, é tipo a Guitar Hero Já pega um pouco Ah, tá Tem que apertar Ele tem que aparecer A DJ é Símbolos Bem feito, Pacarito Pode tentar melhorar da vida Para fazer o Silvia e dançar Elefantinha Isso está feito, pájaro. Que Deus, calma, calma, calma. Isso é zero? Você vai tentar de novo então. Ah não, não perde. Sai fora. Seu controle de desconectou. Nossa, estou dando uma travada hoje. Vamos ver o que está acontecendo. Vou ficar na frente do trem para morrer. Ih, perto morre mesmo. Dá para dar um rolê de trem. Moxa, está preso aí? Ok, vamos focar em coisas que importam. Eu estou dando um rolê de trem aqui. Tá, eu acho que tem que ir no guindage para pegar elefante. Ela vai copiando. E aí, errei, errei. Cadê você? Vou ir no guindage. Eu acho que deve ser para lá. Não tenho muita certeza. Ah, é. A gente tem que ir no castelão lá em cima. Acho que sim. Tem muita certeza não, tá vendo? É, no castelão. A questão é como a gente chega lá. Não tem muita certeza. Ah, não tem muita certeza. Ah, não tem muita certeza. Espera, o que eu fiz? Que isso vem aqui? Nossa, mesmo tempo? A verdade. A porta está cerrada. Mas há alguma entrada? Aquilo de cima deve ser a porta do castelo. Vamos pegar uma grua muito grande. Seguro que seria útil para esta porta. Peguei. Estão instruindo o reino dela. Está a física desse jogo. É, acho que tem que ir para o portão lá. E a elefantinha está vendo e não está fazendo nada. É, vira para o portão. É o máximo que dá? É. Aí, tá bom. Porque a gente tem que subir ali. Estás louca. Louca? Louca não, hein? E a elefantinha não está boa. Elefoa, né? Elefoazinha. Ah, com elefanta. Agora ela está falando algum barulhinho. Reagindo. Não, não. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ah, agora vem uma das partes mais interessantes desse jogo. Agora vem uma das partes mais interessantes desse jogo. É urgente. As reinas não recebem audiência, campesinos. Perdona? Um momento, não corras. A quem chamas campesino? Eu construí este castillo. E o chamé Castillo Mágico, sabe? Se não for por mim... Cállate, cállate de uma vez. Senhora, disculpad a meu siervo. Siervo? Siervo, sim. Somos mensajeros de um país muito, muito longe. E traemos uma carta importante para... Su Majestade. Entregádmela. Ah... Bom... Temos que ver a Su Majestade em personal. Vai inventar história? Por quê? Ah... Porque... Querem matar a reina? Que? Não! Não, o... O swing desse livro é uma coisa de doido. Como que conseguem colocar swing... No objeto? É um livro. Ele é de Dudu. Ele é da terceira reina do castillo mágico. Deixa já de fazer a bola. Não te creas nem uma palavra. Está chalado, louco. Te miente. Seguro? Te miente. E por que não ensináis a carta que traeis a Su Majestade? Eh? Pois mira, igual eu faço. O que acontece com a carta é algo complicado. Ah... Exacto. Porque... Esa carta não existe. Caso cerrado. Prendelos! Estamos prendendo. May? Ah, tá. Lembrei dessa parte aqui. Lembrou? Calma aí. O pessoal vai gostar dessa parte aqui. É bem disruptiva com o resto do jogo. Principalmente pra quem gosta de RPG. Tem castillos. Tem celdas. Perdona. Não coloco as reglas. Ah! 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 Cadê nós? Sumiu. Não, essa cena é muito Scooby-Doo. Totalmente. É o que vem. Eu não aguento isso. Ah! 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 Sim! Vamos experimentar esse poderzinho. Da hora desse jogo, aquele é...muito jogozinho só. E é para treinar mesmo. Aqui é curto, aqui é longo. Não, esse pessoal é o triângulo. Não tem que limpar. Ok, ele é. Tentou os pontos. Não tem nada. E se Loreta alguma coisa? Pera! Que fácil! Obrigado pela lava, May. Menos mal que meus poderes servem para algo. Nossa, os caras estão aqui. Eu não posso ficar ali. Tá. Nossa, pegou. Espera aí. Está voltando. Só matar esses ali. Ah, precisamos que refresca! Eu tenho que ir lá, só que os carinhas não podem bater. Eles estão mirando em mim. Não dá nem dá nada. Não dá nem dá nada. Aí. Cai, todo mundo. Cai. Aí, agora sim. Ih, como que tu passa? Ah, tá, você tem que pisar aqui. Não, mas não é, depois você não tem como passar. Mais ou menos. Não, você passa aqui. Ah, tá, entendi, então você tem que ir aqui junto comigo. Aperta o botão pra mim. Peraí, peraí. Você vai lá, aperta o botão, porque você consegue passar esse pedacinho aí. Aí, agora você vem. Aí, você tem que congelar lá pra não passar. Calma aí pra você, vou ter que ir. Agora vai. Ué. Descível. 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 Meu Deus do céu, eu morri? Que hora? Tô ruim? O que você tá passando comigo? Nossa, entendeu? Descível. Descível. Ah, meu Deus. Eu não sei quem eu sou. Onde eu tô? Ah tá, tô aqui. Ok, agora eu vou matar todo mundo. Tá indo? 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 Ah, tem outro aqui? Ah, o que? Vem cá, pediu. Ai, mano, eu detesto acelerar. é pode a o ataque longe é melhor melhor de perto tirando especial o ataque é especial guarda aí ah sim trampas para prisioneiros não há nada fácil o 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 a vida está saindo de quem? é da rainha? é dele? eu acho dos dois o 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 Já não temos desfrazes mágicos. Como mataremos a elefanta? Eu não sei. Um momento. Eu tinha esquecido. Eu puse os cores ao revés para assim enganhar os intrusos. E já funcionou, não é? Se o pensas bem, é muito inteligente. Sim, muito. Nos apritou. A outra vez? Vale, mas eu vou me desfragar. Meu Deus. Aconteceu que ele fez um sistema de segurança. Esse episódio aqui é para quem tem um coração forte. A gente está em seguida. Não faz falta reverências. Sou cutie, a elefanta. A melhor amiga de Rose. Os apetecen umas galetas? A mim me gostam muito. Não é momento de a ti borrarse de galetas. Temos algo que fazer. Te noto disgustada. Conta-me o que te passa. Para isso estamos os amigos. Não, não, não passa nada, tudo vai bem, vai ser maravilhoso Pois noto que tu tampouco estás contento, necessitas um abraço A verdade é que sim, não, Cody, mas o que faz? Ai, tem que matá-la Ah, matá-me? Por que queres matá-me? Não, não, nós não queremos matá-te, o que acontece é que devemos fazê-lo, aunque só um pouco Ah, mas eu sou cute e a elefanta carinhosa Ah, eu quero a Rose, e Rose me quer a mim, eu não quero morrer Eu sei, mas não nos queda outra, eu me sinto muito Não, 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 não Essa é a parte onde você fica a escutar no jogo, eu quero, amor Tadinha, vamos pegar ela, vamos pegar ela Ah, 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 ah É a família, né? Vou pegar a tadinha dela, mas... É a missão. Ah, mas a gente tem que pegar a lefantinha. Aqui, vamos pegar ela. É só esperar ela vir ali. Vou jogar pra frente, fica mais alto. Pode? Voltou do zero? Tá longe, é melhor esperar ela dar a volta. Aí você aperta o botão, tá bom? Vou ver aqui onde ela tá certinho. Agora. Tem que apertar... Entende? Pensei que era só passar por cima. Não. Será que dá? Dá sim. Não tá não. Ah, filha da mãe. Ela vai vir pra cá agora. Ela já deu uma volta ali. Filha da mãe. Dá pra colocar no meio ali, né? Onde tem tipo uma encruzilhada. Aqui. Aí, deixa ali. Ali eu acho que ela vai passar. Quer ver que agora ela vai dar a volta? Desce, garrinha. Aí! Vem, fofinha. Vem, fofinha. Fofinha, terceira. Fofinha. Peguei as orebas dela. Me sentimos muito isso. Se não, nos gosta da violência. Minha perna? Não! Ei! Llevá-la ao borde da estanteria. Isso está ao outro lado. Vem, agarra-la. Me estou assustando. Onde me levais? Por favor, para! O jogo, pessoal. É só o jogo. É brincadeirinha. datasets é para ajudas. Ó, aqui vai. Ei, cala. Vem, venga, já... Não! Não! Ah! 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 É só soltar a orelinha dela. É só soltar a orelinha dela. Não seria mais divertido que nos pudéssemos assaltar a lakomba? Nos sentimos muito de verdade! Não teneis porque fazer isto! O que vamos? Não nos digas isso! Não, não, está tudo bem. Ela vai sobreviver. Ela é amor sem pelúcia. Essa parte é péssima. Não, não, está tudo bem. Está tudo bem. Bem, carinho. Sim, vamos, Cielo. Oh, Cutie. Estás bem? Espera. Oh, não. Te has roto. Te arreglaré. Oh, não. Oh, não. Cutie, pobre Cutie. Eu, eu me sinto muito. Eu sinto muito que você tenha me derrotado. Não. Não. Não, não. É algo assim. Parece que funciona. Oh, sim. Sim. Está chorando. Sim! Sim! Vamos! Vamos, vamos, temos que descargar. Corre! Antes de parar. Por aqui. Vamos! Que bem! Uh! Tu segue assim, carinho! Não pares, Cielo! Venga, desahogate! Sim! Que lágrimas mais dulces! Sigue assim! Jajaja! 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 Espera. O que? O que? O que? Por que? Por que? Por que não funciona o hechizo? Não sei. As lágrimas deveriam ser a cura, pero... Oh, não. Que horror. Nos vamos a quedar assim. Não! Não! Ai, Deus! Não! Não pode ser! As lágrimas deveriam ser... Que? Que é isto? Ei! Déjame em paz. Se acabou. Creo que é uma carta de Rose. Escucha. Queridos mamá e papá. Sinto haveros feito isto. Que? Já sei como fazer que todo vuelva a estar bem. Só tenéis que deixar de... Ya lo temos! Esta é a resposta! Sigue! Como rompemos o hechizo? Só tenéis que deixar de... Alto! Não andem de prisa! Devuélvela! La carta é nossa! Aún não estáis preparados! Para ganharos esta carta, deveis trabajar juntos! Deveis arreglar vuestra relación! Taca, taca, taca! Não! Eres psiquiota! Te agradecemos muito! Acabas de romper o nosso bilhete para sair daqui! Sim! Exatamente! E em quatro trozos! Se os juntar, Tendréis a resposta! Que cretino! Que foi a gente... Onde a gente achou que o jogo ia acabar, né? É! Verdade! De três em vuestras almas! E de que reunais os quatro trozos de la carta madrante! Acabou não, pessoal! Ainda tem bastante coisa pela frente! Onde vai? 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 Vem esse vídeo aí do Mauá! Ah! 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 Tempo! Tempo! Sim, sim! Dedica tempo sempre! Especiales terapia mesmo. Nossa, essa parte é legal. Você pode se clonar. O Code controla o tempo. Vamos deixar essa parte aqui para o próximo episódio. E a gente já está em 55 minutos, pessoal, praticamente. Só deixar acabar o diálogo aqui para a gente não perder nada. Vou pegar um pedacinho na carta. Bom, então vai ter o diálogo ali. A gente já deixa para o próximo episódio. Belezinha? Então, pessoal, obrigado por estar acompanhando até aqui. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Já se inscreve no canal. O canal da Yasmin vai estar aqui na descrição. Como em todos os vídeos estão. Vai estar em todos os vídeos. Está participando de tudo. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo capítulo. A gente se vê no próximo episódio. Falou!